Olá gente, tudo bom? Aqui é a Rafa Fustan e eu vou comentar sobre um dos filmes de terror mais aguardados pra quem curte o terror e ficou assim, pelo menos que nem eu, curioso em ver Mega. Mega é o filme, um dos mais esperados, portanto, de 2023. O trailer trazia muitas informações, mas a gente descobriu ainda mais assistindo ao filme. Eu tive o prazer de ir ao cinema assistir, eu acho que na telona ficou maravilhoso. Eu gostei muito dessa história, mas eu já aviso a vocês que se quiser, sem spoiler, tá lá no blog porque a Amanda foi na cabine de imprensa pra gente, contou quais foram as impressões dela. E aqui no canal você vai ver as minhas impressões sobre essa história e é com spoiler, então já sabe. Se você não assistiu ainda ou pretende assistir, isso vai estragar a sua experiência, pausa esse vídeo e vem assistir aqui depois que você conferir essa história, tá bom? Bom, vamos lá. O Mega, Mega, né, que é um filme que tem aquele trezinho e tal, né, a gente vai conhecer logo no início, a cena é bem forte. A gente tem a Candy, que é a papel da Violet McGraw, é uma menininha super fofinha, deve ter aí seus 9 anos e tal, 8 anos, ela tá dentro do carro com os pais dela e ela tá usando ali a internet e tal, e a mãe que tá no banco da frente dirigindo com o pai no meio da neve, ela começa a questionar o tempo de uso de tela da criança, porque a criança tá usando há muito tempo, o pai fica falando, não, deixa mais um pouco e tal, e a mãe tá dizendo que aquilo faz mal. Ali a gente já começa a perceber que esse filme não é somente um filme de terror, mas é um filme pra se questionar o quanto a gente é envolvido com tecnologia e deixa de viver a vida e aproveitar as pessoas ao nosso redor pra ficar conectado com pessoas que estão longe ou pra assistir conteúdos que não interagimos com quem está ao vivo. Isso aconteceu muito e intensificou muito mais na pandemia, onde a gente até utilizou dessas tecnologias todas pra se aproximar de quem a gente não podia ter contato por causa do vírus. Bom, o que acontece nessa história, então, é que essa menina vai sofrer um acidente junto com os pais, os pais por estarem na frente vão morrer, e ela, a única tutora dela, a única pessoa que ela tem pra ficar seriam os avós, pai do pai, ou os avós dela materno já morreram, seria a irmã mais nova da mãe. A irmã mais nova da mãe é a Gemma, que é uma menina que, uma mulher, né, na verdade, que é interpretada pela Alison Williams, se você não tá lembrando dela, ela fez Corra, ela é exatamente aquela moça que atrai, né, o rapaz de Corra pra aquelas coisas, né, e também ela fez Perfection, que eu também já falei aqui no canal. Ela fez também um filme, acho que é Plano de Voo, né, que não é tão bom, mas enfim, são os três que eu já comentei sobre ela, com ela, aqui no canal. Ela é uma moça muito boa pra fazer esse filme de terror, eu acho que ela tem um olhar muito marcante, ela consegue girar a chave do, ai, tá tudo bem, com, ai, meu Deus, aconteceu alguma coisa, eu acho que ela faz muito bem, então ela entrega uma Gemma exatamente na medida certa, pra ser a tia, que precisa focar no trabalho, porque isso é o que ela sempre conheceu, ela tem uma casa super bonita, um padrão de vida bem legal, mas ela tá com muita pressão no trabalho, ela é uma especialista em robótica, então ela tem ali, primeiro ela criou um brinquedo, que tá sendo super vendido, mas que após ser copiado por outra empresa, ser barateado por essa outra empresa, as vendas do dela caíram, então ela tá sofrendo ali uma pressão grande do chefe dela, que é insuportável, né, aliás, gente, esse chefe que não consegue, né, resolver as coisas assim, ser gritando, né, nossa, de ver que tem um local no inferno só pra essa gente, mas enfim, vamos voltar pra história. O que acontece, então, em Megan, é que ela vai ter que ficar com a menina, ela diz que quer ficar com a menina, ela fala isso pra assistente social, pra psicólogo e tudo, mas o que ela não percebe é que ela mal tem tempo pra ela, e ela precisa adaptar a vida dela e a casa pra receber essa criança. Ali na correria, ela coloca a menina ali dentro, e quer que a menina aja, né, como se nada tivesse acontecido, entendendo que a menina tá em luto, mas querendo que ela fique ali, até entrega um negócio pra ela dizer, ah, não tem tempo de tela, você pode ficar o tempo que você quiser, meio que se livrando da criança. A gente vai sentir uma relação de amor e ódio por essa tia, porque ao mesmo tempo que ela é extremamente fria com a menina, ela quer ali, né, cuidar, tudo bem, não vou ficar com a presa consciência porque eu não vou entregar a minha sobrinha, né, porque a minha irmã jamais gostaria disso, mas ao mesmo tempo ela não faz nenhum esforço pensando na menina, ela faz esforço pensando nela e no trabalho dela. Por que eu tô dizendo isso? Porque ela vai criar essa boneca, essa mega, e ela precisa de uma criança pra servir de teste e ter conexão com ela através da impressão digital. Essa boneca, ela copia tudo que a garota fizer. Então ela precisa utilizar a sobrinha como exemplo pra poder vender pro chefe dela que essa boneca vai ser um sucesso. Ainda que as outras duas pessoas que trabalhem com a gema no laboratório digam que não são tão a favor assim dessa boneca, né, que, enfim, cada um tem ali uma opinião diferente, ela bate o pé dizendo que essa boneca vai ser um sucesso e ela quer muito ali reaver, né, o status dela de ter lançado alguma coisa e ser elogiada pelo chefe. Ela não percebe que ela tá se desconectando muito da filha da irmã, né, da sobrinha dela, tá fazendo com que a menina, na verdade, substitua toda a carência por tudo que tá acontecendo e toda a dor do luto que ela precisava viver por uma boneca que tá ali fazendo o papel de mãe, né, e de pai daquela criança. Mesmo que as pessoas falem e tudo, ela tá totalmente focada realmente nisso, o que dá um nervoso na gente. Ao mesmo tempo que a gente também estreca aquela boneca ali, né, tão real, fazendo várias coisas, né, que, enfim, que os pais ou os irmãos ou a família costuma fazer, tá fazendo pela criança e passando mais tempo com ela do que qualquer outra coisa. Não deixa de ser uma tecnologia que a menina tá vivendo pra deixar de viver com os seres humanos. Então, o contato, na verdade, não é de verdade. Bom, o que vai acontecer é que essa boneca, por algum motivo ali que vai ser explicado no filme, melhor, né, não vou entrar em todos os detalhes aqui do filme, até porque tem uma questão de venda, né, de... do que ela é feita dentro, né, do segredo da boneca pra outra empresa e tal. Tem ali uma chantagem também, uma... um mercado ali irregular, né, de venda de dados da boneca, ela vai cada vez mais agir de uma forma que ela não é programada, começando, por exemplo, a matar pessoas que ela entende que são um risco pra criança. Acontece que a criança se irrita com o pai, com o mãe, imagina toda vez que a criança ficar perda a vida com o pai, com a mãe, matar o pai e a mãe. Então, isso jamais poderia ser vendido, porque essa boneca estava com esse pequeno grande defeito. As cenas de terror são bem fortes, sim, afinal de contas é uma boneca com imagem de criança matando ali cachorro, o que é muito forte, matando uma senhora, o que é mais forte ainda também, né, assim, o cachorro até não aparece tanto, mas a senhora aparece, e matando uma criança, né, mandando a criança ali pra um atropelamento e tal, então quer dizer, não é um filme light, de modo algum. Ah, ah... Eles acabaram cortando algumas cenas e diminuindo, na verdade, a classificação etária, pra poder, se essa boneca fizesse sucesso, ela ser vendida pras crianças. Então, acabaram colocando ali como 12 anos o filme, o que realmente eu acho que é uma censura bem baixa, né, 12 ou 16, eu não lembro, mas é aquele tipo de censura, gente, só pra vocês entenderem, se eu tenho um filho de 12 anos, eu quero levar no filme de 18, eu não tenho esse poder. Mas, se o filme é de 16 e a criança tem 12, pois eu, sendo mãe dele, eu posso colocar ele dentro, sendo responsável, e dizer, olha, eu me responsabilizo. Mas, quando o filme é de 18, realmente precisa ter uma idade acima de 18 pra poder assistir, né. A pessoa acaba não pedindo nada na porta do cinema e tal, mas uma criança de 12 não vai passar por uma de 18. Enfim, o que acontece, então, é que ela acaba entregando essa boneca à assassina, sem controle nenhum, e que acaba matando muitas pessoas, e quando ela percebe, é, sim, tarde demais. O filme tem ótimos momentos, a boneca é assustadora por si só, e eu vou destacar também a menina, que trabalha maravilhosamente bem. Eu gostei muito do filme, eu não tô pedindo que ele é excelente, e ele entregou exatamente o que eu esperava ver, né, que é aquela questão ainda maior, né, eu não esperava talvez tanto, que fosse da relação da gente com os computadores, com tudo que envolve tecnologia dentro das nossas casas, e da falta, né, que a gente nem tem sentido de viver outras realidades. Minha nota, então, é excelente, como eu disse pra vocês, se vocês já assistiram esse filme, não esquece de deixar o seu like, de comentar aqui embaixo o que vocês acharam, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Vou agradecer que nesse vídeo que a gente chegou, ontem ou anteontem, a 36 mil inscritos. Muito obrigada. Vamos pra 40 mil comigo, gente. Chama os amigos, se inscreve se você ainda não é inscrito, deixe seu like, interage bastante, me diz aqui qual filme que você deseja ver aqui, criticado, que eu vou sempre anotando, e aí, tendo um tempinho, eu encaixo ele aqui na programação, se eu já tiver falado dele, eu te passo o link e tal, mas tem como vocês buscarem também aqui, na lupinha do próprio YouTube, tá? Eu vou ficando por aqui, um beijo grande, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.